Agora que você já conhece a função CAR e a função CDR, nós vamos ver a utilização dessas funções em algumas situações específicas. E a primeira situação específica que nós vamos examinar é o CAR e o CDR de uma lista que contenha simplesmente um único elemento. Olha só, vamos considerar essa lista aqui, a lista que tem o elemento casa, somente o elemento casa. Quando eu passar esta lista para a função CAR, CAR vai retornar casa. Mas se eu passar esta mesma lista para o CDR, CDR vai retornar new. Por que isso aqui ocorre? Por que o CAR retorna o elemento casa e o CDR retorna new? Olha só, vamos pensar em termos da representação interna desta lista. Uma lista com um elemento tem apenas uma única com céu. A célula CAR aponta para o elemento casa e a célula CDR aponta para new. Isso aqui a gente já está cansado de saber. Agora, olha só, quando eu passo esta lista para CAR, você já sabe que eu estou passando um ponteiro para esta lista. CAR faz o quê? CAR segue esse ponteiro e chega na primeira com céu. CAR retorna o ponteiro da célula CAR. CAR, a função CAR retorna o ponteiro da célula CAR. O ponteiro da célula CAR é este aqui, que está apontando para casa. Então, simplesmente, a função CAR vai retornar o elemento casa. Lembre, ele não retorna o elemento em si. Ele retorna um ponteiro para o endereço onde o elemento casa está armazenado. E a função CDR? A mesma coisa. A gente vai passar este ponteiro para a função CDR. CDR vai seguir. Este ponteiro vai cair na primeira com céu. Só que a CDR retorna o quê? Ela retorna o ponteiro da célula CDR. Então, ela vai retornar este ponteiro aqui. E este ponteiro está apontando para onde? Para new. É bem lógico, pessoal. O CAR não retorna o primeiro elemento da lista. Dessa lista, eu só tenho um elemento. Então, ele retorna o elemento casa. O CDR não retorna o resto dos elementos da lista, exceto o primeiro. Como eu só tenho um elemento, CDR vai retornar new. Só que você sabe por que isso ocorre agora. Porque quando o CDR retorna, ele retorna o ponteiro da célula CDR. E o ponteiro da célula CDR aponta para new. Agora, vamos ver este outro exemplo aqui. Eu tenho aqui uma lista com uma estrutura um pouco mais complexa. Olha só. Eu tenho a lista pai aqui. E eu tenho um elemento dentro dela que, por acaso, é uma lista. De qualquer forma, você já sabe, a gente já estudou isso naquela aula sobre o comprimento das listas, né? Esta lista aqui só tem um elemento. Ela só tem uma com célula no primeiro nível. Quando eu passar esta lista para CAR, CAR vai retornar o primeiro elemento. Então, CAR vai retornar o quê? A lista. Por quê? Porque o primeiro elemento desta lista pai é uma lista. Então, CAR retorna a lista um carro. E quando eu passo esta mesma lista para CDR, eu retorno new. Vamos entender isto aqui na representação interna. Olha só. Esta lista aqui, que tem uma lista, um carro dentro da lista pai, tem esta representação interna. Eu vou escrever a lista aqui novamente. Eu tenho esta lista. Aqui eu tenho o número 1. Aqui eu tenho o carro. Fecho a lista. E fecho a lista pai aqui. Quantos elementos eu tenho dentro da lista pai? Somente um elemento. Eu vou até pintar isto aqui de verde para ficar bem diferente. Então, eu tenho um elemento. Se eu tenho um elemento, eu só tenho uma com o céu. Agora, esta com o céu tem os seus ponteiros. Tem o ponteiro da célula CAR e o ponteiro da célula CDR. Esta com o céu, que representa este elemento, não aponta para um símbolo, alguma coisa direta. Ela aponta para o quê? Aponta para uma outra lista. A gente já viu isso daqui. Agora, assim a gente consegue entender por que o output de CAR é uma lista. Olha só. Quando eu passei esta lista aqui para CAR, CAR vai seguir o ponteiro. Chegou na primeira com o céu. Primeira e única com o céu. O que CAR retorna? CAR retorna o ponteiro da célula CAR. Então, ele vai retornar o endereço que este ponteiro aqui está apontando. E este ponteiro está apontando para quem? Está apontando para uma outra lista que tem os elementos 1 e CAR. Por isso é que o CAR aqui retorna uma lista. Ele retorna o elemento. Ele retorna um ponteiro que aponta para esta outra lista aqui. Se eu fosse desenhar o output de CAR, o output de CAR seria assim. Ele vai retornar um ponteiro que vai apontar para o endereço do ponteiro da célula CAR. E por que o CDR aqui retornou new? Bom, olha só. Quando eu passar esta lista para o CDR, o CDR vai receber este ponteiro e vai seguir este ponteiro. Vai chegar na primeira com o céu. O que o CDR retorna? O CDR retorna o ponteiro da célula CDR. E o ponteiro da célula CDR está apontando para quem? Para new. Por isso que ele retorna new. Pessoal, olha só. CAR pode retornar um símbolo, um número ou pode retornar uma lista. Depende do que eu tenho. Depende do elemento que eu estou considerando. Agora, repara que se eu tenho uma lista com apenas um único elemento, CDR sempre vai retornar new. Por que? Porque se eu só tenho um elemento, eu só tenho uma com o céu. E se eu só tenho uma com o céu, o CDR desta com o céu sempre vai apontar para new. Por isso que aqui o CDR sempre retorna new. Bom, deixe o seu like, inscreva-se no canal Computação Raiz, coloque a sua dúvida, crítica ou sugestão nos comentários. Isso ajuda a divulgar o canal e ajuda com que o YouTube divulgue esses vídeos da série Aprenda Lisp para mais programadores. Muito obrigado e continue assistindo os vídeos da série Aprenda Lisp.